A Domus Academy é uma incubadora de talentos, uma escola visionária de pós-graduação. Lá, os estudantes são quem fazem, eles aprendem fazendo. Isso é muito diferente. A estrutura da Domus Academy é você estudar através de workshops. 55% do aprendizado vem em workshops, 25% em teorias que são dadas em sala de aula ou em palestras e 20% numa experiência de trabalho. Olha que incrível! E a Domus foi criada em 1982 como uma escola que deveria ser um laboratório para essas novas profissões. A carreira do designer industrial estava surgindo com aqueles grandes nomes da arquitetura italiana que começaram a fazer produto. Alessandro Mendini, Andrea Branzi, Alessandro Guerrieri, Valério Castelli, A Maria Grazia Mazzocchi, que era filha dos fundadores da Domus, aquela revista tão importante de design, jornalista, foram esses os fundadores dessa academia que chegou para criar o novo, na época e que até hoje se mantém à frente, criando inovação no mundo do design. Prática e teoria integram a vivência nos workshops. Você tem a sala de aula levada para os workshops. E sabe o que é mais incrível? Todos esses workshops são feitos com grandes empresas. A Domus Academy tem um network com a indústria, as melhores empresas de design, de moda, e traz os profissionais dessas empresas para trabalhar nos workshops junto com você. E junto com o professor, que é um program leader, um acadêmico da Domus que te acompanha nos projetos junto com os profissionais da empresa. Ou seja, você aprende trabalhando. Imagina a conexão profissional que isso traz para você. Faz toda a diferença. E você sabe quem vem colaborando com a escola nos últimos anos? Ou que colabora até hoje? Patrícia Urquiola, Stefano Giovannone, Alessandro Delacqua, enfim, nomes muito importantes. Os nossos irmãos Campana. O designer é importante, ele passa pela Domus. Isso é incrível. E olha quem é o diretor científico da Domus Academy hoje. Ninguém menos que Fábio Novembra, que é um grande arquiteto e designer italiano, que foi selecionado para estar lá exatamente pelo seu know-how e pela sua relação incrível com a indústria. Ele é um grande lançador de produtos, um nome fortíssimo, que traz toda essa expertise da sua vida profissional para dentro do campus. Ou seja, ele faz workshops, palestra com alunos. E um dos projetos mais bacanas que ele fez ao último tempo foi o Talking Crafts. O que é esse projeto? Bom, a Domus se associou à Google Itália e fez um projeto com quatro empresas fortíssimas de design para desenvolvimento de produto. Fontanarte, Bitossi, Dria de Cartel, fizeram apresentações para os alunos e os alunos criaram protótipos para essas marcas que foram apresentados nesse projeto junto com a Google. Ou seja, você tem as maiores empresas de design, você tem uma das empresas mais importantes em tecnologia, isso é Domus Academy, você trabalhar com o melhor de cada segmento. Então, quando você pensa em tecnologia, na Domus você trabalha com a Google, você trabalha com a Apple, quando você pensa em design, você trabalha com as melhores empresas de design, com moda também. Esses são os grandes parceiros da escola. E você conhece Gianandreia Bareca? Ele foi um dos responsáveis pela construção do Bosco Verticali, que é um dos ícones da arquitetura italiana, que abriu caminho para todos esses projetos de construção sustentáveis. Esse edifício, que se tornou um símbolo de Milão, foi feito por uma das pessoas que hoje é um Program Leader da Domus Academy. Olha a experiência que ele traz para dentro dos workshops da Domus. É realmente uma oportunidade única de você conviver com grandes profissionais que fazem a diferença no mercado e que vão ajudar você a solucionar problemas e trabalhar com todas as ferramentas para criar um projeto inovador dentro desse mundo que está em constante transformação. E a Domus se especializou no ensino de quatro áreas. A primeira é a área de design, que engloba design de interiores, design de produto, urbanismo. A segunda é a área de moda, onde você tem fashion design, estilismo, onde você pode trabalhar marketing para moda e onde você também trabalha styling e visual merchandising, técnicas de VM. É difícil uma escola ter um curso específico para esse. A Domus tem e é muito bom. Você também estuda negócios, gestão para marcas de luxo ou design business, que é um negócio voltado para o design. E tem na área de design todo um novo segmento que hoje em dia está me encantando. Design de serviços, design de experiência, que são novas formas de você pensar o design. O design como solução de problema mesmo. Então, se você tem um raciocínio lógico, se você está sempre solucionando problemas, se você ama a área de design, você pode se tornar uma estratégia para empresas digitais ou não desse segmento. Eu adoro esses cursos. Fora o profissional de branding mesmo, que é visual design e todos os desmembramentos dessas carreiras. O bacana da Domus Academy é que você consegue realmente se especializar, entrar num assunto que mais te interessa e ter uma formação já com uma experiência de mercado focada no novo. Eu lembro quando eu me formei, há muitos anos atrás, eu me formei em um brand manager, product manager, que se chamava na época. As pessoas não tinham ideia do que era essa carreira. Eu tinha que explicar. Então, quando você já se forma, já tem uma experiência, já pode mostrar o trabalho, tudo fica muito mais fácil. Eu realmente fui uma desbravadora nesse caminho. Me formei, fiz estágio no Versace lá fora, mas eu não tinha trabalhado como product manager. Eu explicava para os meus futuros empregadores o que era essa carreira. A vantagem da Domus é que você começa estudando uma carreira nova e você já põe a mão na massa trabalhando com essa nova carreira. Então, se você é um inovador, essa é a escola para você. E toda essa conexão com a indústria tão forte abre milhões de portas. Então, a da Domus, além de você aprender nos workshops fazendo, eles têm um programa de estágio que garante 100% de empregabilidade durante o curso. E você sabe que 95% dos alunos estão empregados no final do primeiro ano? Ou seja, é o máximo que você desenvolve um pensamento crítico para a solução de problemas. Você desenvolve habilidades para detectar os problemas que acontecem na vida real das empresas. Isso é muito bacana. O que acontece também na Domus é que você usa o design para solucionar problemas e você soluciona problemas através do design. Design thinking, essa solução pensada de problemas é a alma dessa grande universidade de pós-graduação. A Domus tem a missão de preparar os alunos para o seu percurso profissional. Eles fazem uma transição do momento que você está estudando na Domus para a sua entrada no mercado profissional. E como isso funciona? Você tem um estágio no final do curso e esse estágio pode ser escolhido de três formas. Ou você escolhe trabalhar com uma grande empresa. Ou você escolhe trabalhar dentro da Domus Academy desenvolvendo um projeto para uma empresa que você acredita, com quem você já teve contato. E os mentores da Domus te ajudam nisso e te ajudam a contactar a empresa. Ou ainda um terceiro projeto empreendedor seu. Se você quer montar a sua própria marca, eles vão ajudar você desenvolvendo as suas habilidades administrativas importantes para você ter o seu próprio negócio. Então você escolhe entre essas três vertentes. E depois que você se forma, a Domus te ajuda a encontrar um estágio. E olha que bacana! Para os alunos que se formam na Domus, ela dá a possibilidade de você ter o seu visto estendido para trabalhar mais um ano conseguindo um estágio, uma experiência profissional importante para você. Hoje em dia, isso é a luxo de quem está em cidadania europeia, né? A Europa anda muito fechada para você, aluno internacional, entrar no mercado. A Domus abre essa porta para você, te permitindo ter uma experiência numa grande empresa internacional. Então, se você realmente quer uma experiência nesse mundo global, uma experiência internacional, ama moda e design, a Domus pode abrir muitas portas para você.